Ele perdeu 4 décimos Melhorou sua pontuação com relação a primeira fase Com 14,975 acabou sofrendo 0,2 de penalidade Lembrando que essa pontuação final se dá a partir do somatório das notas de dificuldade e execução Matias Fahregg com 15 pontos na classificação Vamos ver se o alemão melhora a sua participação Estamos acompanhando o primeiro aparelho, as apresentações no solo masculino Apresentação agora do terceiro colocado nas eliminatórias Também outro nome de peso nessa final O alemão já conquistou muitas medalhas no solo Lembrando que temos as disputas hoje por aparelho As medalhas sendo distribuídas a partir do desempenho de cada ginasta por aparelho Aplausos 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 Finalizando a apresentação, o Matias Fahregg da Alemanha A gente pôde reparar que ele também colocou durante a sua apresentação elementos que são bem conhecidos de outros aparelhos. E vamos saber aí a nota do israelense Alexander Chatelov de Israel, nota que é de 14,975. Daqui a pouquinho vamos ter aí o Matias Fariq também tendo a divulgação da sua pontuação. Henrique Mota. Agora uma prova com um grau de dificuldade maior do que a anterior. Ele conecta aí no início dois elementos com grau de dificuldade alto, ganha pontos extras. Mais um momento em que ele faz aí o duplo twist carpado com meio giro ainda no final. Novamente duplo twist carpado, esse elemento muito conhecido no feminino inventado pela Daiane dos Santos. E aí o momento dos giros mais comuns na prova de cavalo. E a saída em duplo twist, grupado, cravado, faz a diferença, né? Você cravar a última saída, você sair sem dar passos, impressiona muito mais. E ele gostou da prova, saiu feliz, tá contente, acertou, tá batendo palma. Terceiro classificado nas eliminatórias. Passou bem no solo, vai jogar responsabilidade pra quem ainda vem. Bela história, né? Sábado, já fez a sua parte, vai ficar o final de semana no leste europeu. Tá animado aí o alemão Matthias Fahre, que daqui a pouquinho deverá saber a sua pontuação. Ainda teremos mais seis ginastas participando do solo masculino. E ainda hoje, teremos Caroline Pedro do Brasil brigando por medalha nas assimétricas. 15, 0,50. Ponto, a pontuação do...